Fala, galerinha! Beleza? Pedro, eu sou o Ferreira na Área com mais um vídeo pra vocês. Antes de eu começar esse vídeo, se você quer poder tocar esse instrumento aqui de uma forma simples e fácil, o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar lá no meu curso de sanfona, tá bom? Fica aqui no primeiro link da descrição, vai estar aparecendo aqui também pra vocês se estarem lá. Vai lá pra vocês conhecerem os módulos de aula, as técnicas que nós temos pra oferecer pra vocês, tá bom? Chegando que vocês não vão se arrepender, o curso é bem bacana, é bem interativo, certo? Professor e aluno estão sempre ali juntos, tirando dúvidas, passando tarefas, exercícios. Isso é muito bom pro desenvolvimento, né? Então, caso você queira acessar, tá com o primeiro link aqui. Beleza? Galerinha, hoje é aquele nosso quadro, hashtag AAC, acompanhando a música, tá bom? Vocês tanto gostaram. E hoje eu vou fazer o pedido aqui da música Paredes, do Jorge Matheus, tá legal? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, tá bom? Clica no botãozinho vermelho aqui, ó, se inscreva lá, ok? E bora pro vídeo. Então, galera, acompanhando a música Paredes, do Jorge Matheus, se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante, tá bom? E a forma como eu acompanho, beleza? Então, vamos lá. E a música Paredes, do Jorge Matheus, 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 do Jorge Matheus Pra ter deus e teus pernos pra ti E aí, vem conseguir tudo Com essa barra pra sentir Pra ter deus e tal Com essa noite de amor E me convocou Pra ter deus e teus pernos pra ti Eu tô seguindo Sei lá, doutor, 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 meu amor Pra me dar o primeiro dia um dia Na hora da cadeia, pra ver o meu é Que os meus desejos e mal da vida Eu tenho que trabalhar com os meus Consentrativo de ação Nós me produzem Eu tô seguindo Eu tô seguindo E eu tô seguindo Ação Eu sou a criança E eu tô seguindo 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 Graças a Deus a mandar me Outra noite de amor Porque eu vi E o pior é o pior Graças a Deus a trabalhar E eu sei Pra te dizer Eu sei Como você é filho Eu vou vir A tua casa Eu vou fazer O pior é o pior é o pior Graças a Deus a mandar me Adorar a noite de amor Cause Arctic Midiina Os mídia Se esta polícia Quatro 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 Bom Quatro Além Quatro Quatro Vagbo Vam switch Obrigado Valeu, galerinha! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é muito importante. Se inscreve no canal, ok? Caso você queira assistir o meu curso, está aqui também, primeiro, na descrição do vídeo. Vai lá para você conhecer nossas aulas. Beleza? Valeu, galerinha! Fui!